Oi amores, o que vamos fazer aqui hoje, Ellen? Esfoliante. Falei alto, tava pras meninas te ouçam. Skincare. Isso, querida, tô. Pega um negócio no banheiro, um esfoliante. Vai lá pegar, é, vai te fazer um pepçosa. Vamos fazer o nosso skincare hoje, eu e dona Ellen, já separamos os produtos da Belharainha. Porém, nós testamos hoje o sabonete esfoliante facial com vitamina E da Rosatil. Tanto eu quanto a Ellen, usamos lá no chuveiro agora, lavamos lá no chuveiro. Porque ele é um sabonete esfoliante. Então você pode lavar o rosto com ele, não precisa se separar, tá os dois em um aqui. Já deixa esse like, cheirão, os maravilhosos do nosso amor. Se inscreve nesse canal se você gosta da Belharainha, se você tá conhecendo a marca, se você ainda não conhece, tô aí no caminho, tô aí na caminhada com vocês. Se inscreve, fica por aqui, tem playlist, tá, cheio de vídeos da Belharainha pra você que revende, pra você que tá conhecendo, vai ser ótimo. Bora pra essa rotina de skincare. Como nós já lavamos o nosso rosto, vamos falar um pouquinho sobre esse sabonete esfoliante facial, que foi a primeira vez que a gente usou. Vou falar um pouquinho sobre ele, aí vou falar a minha experiência e você fala a sua. A minha? É. Ó, sabonete esfoliante facial, limpeza e esfoliação completa para revitalizar a sua pele. Aí, fala que pode usar de uma a duas vezes na semana, eu vou falar sobre isso já já. Melhora a textura da pele, remove as lipurezas e células mortas, facilita a aplicação e a permeação dos cosméticos, melhora as funções naturais da pele, suaviza linhas finas de expressão, com esferas biodegradáveis de bambu, que não poluem o meio ambiente. Aí, de R$19,99, ele sai por R$13,99. É essa, os desenhos que falam sobre esse maravilhoso. Bem, fui lá no banheiro, usei, ó, tá até molhado, acabamos de tomar banho. Aí, fala aqui, ó, é um sabonete esfoliante que promove uma limpeza profunda e uma esfoliação suave através das esferas naturais, removendo o acúmulo de sujeiras e células mortas, contém ativos de óleo de rosa mosqueta e da vitamina E. Suavizam, promovem hidratação e estimulam a proteção natural de quem? Da pele, tá? Bem, a minha experiência foi a seguinte. Primeiro que ela tem uma cor... Gente, eu quase que pintei o meu cabelo dessa cor. Caraca, ele tem uma cor muito bonita, com a minha touca rasgada. Olha lá. O que eu achei dessas esferas, gente? Eu nem senti esfera. Você sentiu, Ellen? Partículas? Assim, a gente sente, mas muito pouco. Ó, não dá nem pra ver. É muito fina, é muito pouquinhas partículas. Eu passando um dedo aqui, ó, eu nem consigo sentir. Lavando o rosto, que eu senti um pouco. Mas aqui, ó, eu passando um dedo e não consigo sentir. Eu acho que é um sabonete que dava pra usar diariamente. Você não acha? Eu acho, gente. Ele é muito suave, mas é muito tiroso. Bom, tem o cheiro da linha da Rosative, né? Muito tirosinho, gente. Uma delícia. Eu gosto desse cheirinho. Então, é um sabonete que eu usaria todo dia. Porque eu não consigo sentir as partículas dela, não. As esferas, não sei o que. Não consigo sentir. Porém, na minha pele, a minha pele ficou muito macia. Muito gostosa. Muito limpinha, ó. Já lavei meu rosto com ele. Eu adorei. Ele deixou uma pele bem... A minha não ficou, não. Hoje, não ficou macia sua pele, não? Não, tá dura. Ah, porque acho que é sabonete, né? Agora tem que passar hidratação. Fazer hidratação, fazer aquilo tudo. Mas eu achei que na hora de passar de lavar o rosto, ele deixa a pele muito gostosa, assim, sabe? Igual eu tô fazendo aqui, ó. Ele parece uma geleia. Parece a moeba. Você tava ouvindo eu falar, né? A moeba, assim, é a colorida. Pra gente brincar. A moeba. É, ele falou que parece a moeba, gente. A gente tava brincando. Eu coloco criança pra gravar vídeo, é isso que dá, né? A moeba, assim, é a colorida. Pra gente brincar. A moeba. Gente, eu gostei. Tá? Achei um sabonete bem gostosinho de se usar. E eu, sim, usaria ele todos os dias. Porque eu não senti quase nada de partículas, quase nada de esfera. Mas gostei da hidratação que ele deu. E agora nós vamos continuar com o nosso cuidado, né? E é claro, gente, que como qualquer outro sabonete, depois a gente vê necessidade de fazer uma hidratação, né? A gente vê uma necessidade de continuar o quê? O skincare, né? Eu vou estar usando esse... Na verdade, o que tem aqui dentro é o Pipinil, tá? Eu coloquei aqui no borrifador da Renovil, mas o que tem aqui dentro é o Pipinil, aquele tônico da Pipinil. E aí eu vou borrifar aqui, ó. Então é esse também. E vou passar. Eu vou usar o que é assim, senhora. Pode ser também, mas eu gosto de usar o algodão. A gente dá continuidade. Mas o sabonetezinho, eu achei ele bem gostoso. Bem ferozinho. Lava super bem. Pelo preço, acho que tá super ok. Eu gosto. Eu gostei dele. Vou continuar usando. Gente, sem figurinhas, tá? Como assim, sem figurinhas? Seus amigas que assistem? Eu tô falando isso. Ah! Tem umas amigas. Tem umas amigas da Ellen que... Sem figurinhas, por favor. Que assiste os meus vídeos. Aí eu tô falando pras meninas não fazerem figurinhas. Sem rapaz. Mais bonita. Amigas. Ai, meu Deus. Dá esse recado na sua escola, Ellen. Ai, oi. Agora. Vai, gente. Vai fazer uma figurinha. Muito obrigada. Ó. Passei aqui. Aquele... Pipinil, tá? O tônico de pipinil. Tá na embalagem, já que não ouviu ser, mas não é. É porque eu gosto do borrifador, tá? Pipinil não tem borrifador. Pipinil, você acabou já faz um tempo. Aí eu coloquei aqui o renovil aqui dentro. Ai, a gente vai fazer a máscara. Não pode passar isso, hein? Isso aqui pode passar. Ai, eu vou passar assim mesmo. A gente vai fazer máscara antes disso daqui, ó. Ai, que luta! E agora? Cadê o negócio? Eu vou passar com a mão mesmo. Bom, vamos passar por cima, gente. Eu preciso fazer máscara no meu rosto. Tá vendo? Eu perdi o hábito de fazer máscara. Ai, eu esqueci. Vou passar com o dedo mesmo. Essa máscara, ela é bem grossa. É a máscara de QL aí. Vou passar mais aqui nessa região. Algas marinhas. Algas marinhas. Ai, gente, eu esqueci. Regenerador. Eu esqueci completamente de passar depois de lavar o rosto. Sabe o que é isso? Faz dias que eu não faço máscara facial. Nossa, eu vou passar em todo o rosto? Porque eu não faço máscara facial. E aí eu perdi o costume. Eu esqueci. Fui direto pro tônico. Não tem problema, né? Não tem problema. Depois a gente passa o tônico de novo. A gente lava. E passa o tônico de novo. Eu amava essa máscara. Faz tempo que eu não uso ele. Ele dá uma pinicadinha, hein? Eu tô sentindo. Eu não tô sentindo nada. Eu tô. Ele dá uma pinicadinha. Eu vou passar em tudo, porque eu nunca mais fiz máscara, gente. Olha, ele tá pinicando. Eu gosto dessa máscara, mas ele pinica. Eu não tô sentindo nada. Eu tô. Eu vou deixar aqui. Eu não lembro mais como é que usa essa máscara. Deixa eu ler aqui. Pera aí. Ai, meu Deus. Cadê o modo de usar? Aplique o produto na pele do rosto, evitando arar dos olhos e boca. Espalhe levemente em movimentos circulares. Deixe agir cerca de cinco minutos e em seguida enxágua. Aqui por um pouquinho de tempo. Vamos colocar circulares. Circulares. Isso. Eita, essa moto. Acho que tá bom, né? Deixar cinco minutinhos. Já tá secando, já. Essa parte de mim já tá seca. Vamos dar um beijo pra Carol? A Carol assiste nossos vídeos. Beijo. Ela tá muito engraçada. Beijo, Carol linda. Carol linda da minha vida. A Carol, a Vanessa. A Vanessa, a vabá. A Vanessa é a mãe dela. Coisa linda demais essa família, gente. Oi. Dá um beijo pra essas lindas. Ó, já fiz a minha, Helen. Se você não fosse tudo, você passou só aí. Sim, porque vai ser difícil pra tirar. Vai ser chatinho mesmo. Bom, cinco minutinhos. Vamos aguardar que a gente já voltar. Aí já vou enxaguar. Já vou voltar com o rosto já enxaguado. Tá bom? Será que cinco minutos? Tem só uma pausa aqui. Então, tentando procurar. Tentando deixar essa máscara de águas marinhas aqui no catálogo. Eu acho que ele saiu de linha, gente. Não achei, não. Saiu de linha? Comenta aí, vocês que estão mais por dentro. Porque eu não tô achando aqui no catálogo, não. Pra poder falar o preço pra vocês. Tchau. Ele vai secando, tá vendo? Já deu tempo. Deixa eu ver se olha como é que tá. Vai mais sequinho. Nós vamos lá lavar o rosto. Tô ficando mais pra cima aqui nas espinhas, ó. Pra secar essas espinhas todas. Nós vamos lá lavar o rosto, tá? Já voltamos com o restante do skincare. Pera aí. Ó, eu já lavei o meu rosto. A Helen foi lavar o dele. O dela. Gente do céu. Que delícia fazer máscara facial. Fazia muito tempo que eu não fazia máscara, gente. Eu tô aqui, ó, com o peso na consciência. De todo esse tempo sem fazer máscara facial. Por falta de tempo. Mas, cara. A gente tem que fazer. É uma necessidade. Olha como que a pele muda. Olha como a pele fica bonita. E essa máscara é uma delícia, né? A pele fica muito macia. Muito gostosa. Ô, gente. Eu preciso voltar a fazer máscara toda semana. Eu fazia máscara, eu lembro, duas, três vezes na semana. Porque minha pele era bem bagaçada, né? Aí eu me empolguei que minha pele ficou melhorzinha. Não fiz mais. Mas, pelo menos, uma vez na semana a gente tem que fazer, tá? Em nome de Jesus, eu vou voltar a fazer. Vamos esperar a Ellen voltar? Pra gente continuar o nosso skincare. Vou voltar aqui de novo com tônico. A gente finaliza com serum e creme facial. Esperar a Ellen voltar. Olha, eu vou usar dois tipos de creme. Vou usar o creme da Thyme. E vou usar esse creme de colágeno. Como a Ellen, ela é adolescente, ela tem que usar esse gel creme, tá, Ellen? Porque eu faço de espinha essas coisas. Vamos passar de novo aqui o tônico. É, e o tônico de novo a gente... O que você usou? Não, eu não usei pra ele, pelo menos. Vamos passar de novo o tônico, né? Porque a gente passou máscara. Aí vem um tônico novamente. Deu um pouquinho pra cá, pra ele, né? E a gente segue cuidando da pele, né? Né, amores? Aí ele tá com umas espinhas, né, Ellen? Ai, deu de nascer espinha agora. Ai, que raiva, gente. Eu tô... Olha, testa. Mostra pras meninas. Não, não. Tá muito cheio. Mas, ó, se eu desci, ó, tem um pouquinho. Ai, que luta. Já começou. Aqui tá com coisada, tá? Me diminuí, mas tá com coisada? Que coisada? Explica o que é coisada pras meninas. Espinha. Hum. Me conta que eu tô com o cabelo assim. Então, eu falei pra ela isso. Falei, fica com o cabelo muito na cara, franja, essas coisas. Quem tem pele oleosa, gente, da espinha, vai... A oleosidade do cabelo vai pra pele. Já expliquei isso pra ela. Ó, pronto. Vou esperar só secar aqui um pouquinho. Que isso? Gente, meu amor, não faz a gulinha. A Ellen é esse creme aqui. Ellen, você pode pegar aqui da tampa, tá, amiga? Pra não pegar e colocar o dedo lá dentro. Ó, ele vai fazer esse daqui. Ai, que coisa de pate. Que é o gel creme da Hidraderm, tá? E eu vou passar primeiro o time. Colágeno e elastina. Vou passar ele primeiro, que eu amo. Esse serinho, ele tem uns brilhinhos tão bonitinhos. Aí eu vou passar ele. E depois o creme de colágeno. Dá a belherainha também. Sim, morris. Tá ardendo? Não. Vou passar direitinho, até a pele absorver. Batidinha, amores. Ai, mãe, corta essa parte. Por quê? Eu tô com mais a gulinha. Você tá preocupada com isso? Eu tô. Oxi. Eu tô passando. Deixa eu passar essa menina pra lá. Manda um beijo pra elas. Isa, quem mais? Não. Quem faz é a Lorena. Lorena! Pode passar. Pode fazer uma boinha Lorena? Nossa, eu não sei. Lorena. Banda um beijo pra Bia. Beijo, Bia. A Bia que te assiste. Ai, que linda, cara. Entendi. Nem gota é de chata. Mentira. Ó, agora eu vou passar o meu creme, que é o de colágeno, anti-rugas. Então, esse é o meu mesmo. Tá? Coloca... Eu coloco sempre na tampa e depois eu coloco. Porque eu não vou colocar o dedão lá dentro do... Ela não tremeou, né, Helen? Porque aí tem muita coisa pra passar, né? Pele jovem. Tá penteando o cabelo. A Emily que deveria fazer isso. A Emily é preguiçosa pra essas coisas. E ela tem muita espinha, a Emily. Porque ela é preguiçosa pra fazer skincare, gente. A Emily é uma luta, né? De vez em nunca, não parece. Ó. Eu amo esse creme de colágeno. Ele é tão gostosinho. Ele é aquele creme que vicia, sabe? É o segundo frasco que eu uso. Eu adoro ele. Ele também... Ele também estica. Ele também absorve rápido na pele. É uma delícia. Gente, amanhã eu tenho prova de inglês. Xiii, boa sorte. Good look! Não, é que assim, gente... Eu não sei mais dele. Good look! Good look! Good lock! Good lock? Ó. Já foi. A absorveu. Tá maravilhosa. Só o meu... Meu... Lip Balm. Eu tenho o meu. Não, mas eu quero o da abelha rainha, né? Deixa eu ver se eu acho. Pera aí. Pois é, amores. Eu acho que tá no carro. Pôr no carro, melhor tanto da abelha rainha. Aquele que eu amo, sabe? Mas tá bom. Mas tá bom, mas tá bom. Finalizamos aqui o nosso skincare, né, Helen? Eu mostrei mais pra perto das meninas. Vê sua pele. Olha, eu cresceu. Cresceu mesmo? Cresceu muito. Não sei se são vocês, irmãos. Eu vou usar o cabelo aqui, ó. Cabelo curtinho. Você ia cortar. Cresceu rápido. Gostar do vídeo? Gostar dos produtinhos? Comentem se vocês têm, se vocês estão usando, se vocês estão fazendo a rotina de vocês. Gente, é muito importante. E agora, eu fazendo a minha rotina, a minha máscara facial, eu vi que quão importante máscara, gente. Separa aí pelo menos uma vez na semana pra vocês fazerem máscara facial, tá? Porque tem que fazer. Comentem se vocês gostaram sobre o sabonete. Mostra aí, Helen. Sobre o sabonete, eu gostei também. Dá pra tratar todos os dias, na minha opinião, tá? Comenta o que vocês acharam de tudo. Vai no meu Instagram, ela tem bastante videozinhos, fotos também de produtos da beira rainha, tá? Comenta aqui embaixo sobre rotinas. Qual rotina vocês estão fazendo? Produtos que vocês estão usando em dica para nós. Né, Helen? Um beijo nesse coração. A gente se conta no próximo vídeo. Te espero aqui, tá, amores? Beijão. Até lá.